Bem, questão de matemática sobre média ponderada. Eu tenho aqui, em cada bimestre, uma faculdade exige a realização de quatro tipos de avaliações. Calculando a nota bimestral pela média ponderada dessas avaliações, se a tabela apresenta as notas obtidas por um aluno nos quatro tipos de avaliações realizadas e os pesos das avaliações, qual é a nota bimestral? A média ponderada vai considerar o peso, o peso da nota, e você vai ter que dividir ao final pela soma desses pesos. Então, 4 mais 4 mais 2 mais 4 mais 2 vai dar a divisão de cada uma das notas. Então, aqui, a média ponderada, você vai multiplicar a nota vezes o peso e depois você vai dividir tudo pela soma dos pesos. Então, vamos aqui calcular essa média ponderada. Então, eu vou chamar de média ponderada a prova escrita, 6, vezes o peso da prova escrita, que é 4, mais a avaliação continuada, 7, vezes o peso da avaliação continuada, mais o seminário, vezes o peso do seminário e o trabalho em grupo, vezes o peso do trabalho em grupo. Tudo isso você vai dividir pela soma dos pesos, 4, 4, 2 e 2. Então, a média ponderada vai ser igual a 6 vezes 4, 24, 24, 7 vezes 4, 28, 8 vezes 2, 16 e 9 vezes 2, 18. Tudo isso você vai dividir por 4 mais 4, 8, mais 2. Aqui vai dar 10 e mais 2, 12. Então, você vai fazer essa soma, 24 mais 28, mais 16, mais 18, que vai dar 86 e depois dividir por 12. 86 dividido por 12 vai dar o valor 7,1. Essa aqui é a média ponderada dessa aluna. Então, aproximadamente, a gente vai ter como resposta a alternativa que mais se aproxima do 7,1, que é a letra D, 7,2. Essa aí é a média ponderada dessa aluna, considerando as notas e o peso de cada um delas. Essa foi a dica. A gente volta numa próxima e até mais.